Olá, eu sou o Breno do canal 5 Minutos de Medicina e hoje iremos conversar sobre a bactéria Neiferia gonorreia É uma bactéria gran negativa Logo, entre as várias estruturas que a gente vai encontrar temos mais evidência a sua membrana interna a sua fina camada perfiloglicano e a sua membrana externa Essa bactéria também é um diplococo pois ela se organiza preferencialmente em pares Essa bactéria é aeróbica obrigatória e ela possui as enzimas catalase e oxidase Essas enzimas favorecem a sua sobrevivência à tentativa de destruição por parte das células fagocitárias do sistema imunitário Essa enzima também possui, na sua membrana externa um tipo especial de lipopolisacarídeo que é o lipooligosacarídeo pois não possui o antígeno O na sua parte mais externa Essa bactéria também possui é extremamente hábil em trocar material genético com o ambiente e por isso ela desenvolve facilmente resistência a antibióticos Essas bactérias não possuem uma cápsula revestindo-as E em suas membranas externas A gente consegue observar diversos fatores de virulência A gente nota, por exemplo, a presença do lipooligosacarídeo com uma forte ação pró-inflamatória Temos também os pilos que favorecem a ligação com as células epiteliais E esses pilos também se ligam entre as bactérias formando um agregado de células bacterianas que dificultam a ação dos neutrófilos Mas temos também as proteínas OPA que também estão relacionadas com o fenômeno de adesão nas células epiteliais-alvo E essas proteínas possuem diversos sorotipos que ficam se alternando entre si na membrana externa Logo, isso dificulta a produção de anticorpo por parte do sistema imunitário E mesmo se ele produz um anticorpo para um específico sorotipo porque cada anticorpo tem que ser específico para um sorotipo Tudo que vai acontecer é que será selecionado, então bactérias que irão apresentar na sua membrana externa um outro sorotipo E isso dificulta, obviamente a nossa ação do sistema imunitário Como eu disse, tantos pilos quanto a proteína OPA estão relacionados à ligação nas células epiteliais Porém, os pilos têm um diferencial que eles também favorecem a conjugação de material genético entre as bactérias entre si através do pilo de conjugação Enquanto as proteínas OPA estão relacionadas em induzir um fenômeno de transitose que é quando a bactéria em cima da membrana epiterial é translocada através da transitose para a lâmina própria logo abaixo da membrana epiterial Nós temos também as porinas que desenvolvem diversas funções A mais óbvia é a de regular aquilo que entra na bactéria permite que substâncias essenciais entrem moléculas essenciais entrem na bactéria enquanto algumas que podem possivelmente tóxicas são bloqueadas Essas porinas também dificultam a fusão do lisossoma com o fagossoma dentro de células fagocitárias e isso é mais um mecanismo além da catalá de oxidade para a sobrevivência das bactérias nessas células Essas porinas podem ser doadas pois elas estão na membrana externa elas podem ser extraflexionadas essas membranas formar uma vesícula que é absorvida pela célula epitelial Isso é uma hipótese como essas porinas vão parar na membrana epitelial através dessa extraflexão é uma hipótese Mas se nota que as células epiteliais podem conter essas porinas caso o indivíduo seja infectado pela bactéria e essas porinas irão induzir a célula epitelial e irá facilitar o fenômeno de transitose Além disso as porinas também conseguem se ligar ao fator H que ativa que regula a via alternativa do complemento Logo essas bactérias também vão ter um mecanismo de escapar da via alternativa do complemento Um outro fator de virulência é o sistema de efluxo que consegue bombear para fora da bactéria substâncias potencialmente tóxicas como por exemplo antibióticos E ela também possui um mecanismo de adquirir ferro do ambiente que é roubando o ferro presente na lactoferrina Por que a lactoferrina? A lactoferrina é uma substância que está presente nos nossos fluidos que tem a função de se complexar com o ferro livre pois o ferro é essencial para as bactérias assim como é essencial para a gente Logo essas bactérias para se proliferarem essas e muitas outras precisam de ferro Então a lactoferrina tem a função de se complexar com o ferro e impedir que essas bactérias adquiram esse íon Porém obviamente na evolução foi selecionada algumas bactérias que conseguiam roubar o ferro da lactoferrina e a neisseria gonorreia é uma delas A transmissão dessa bactéria é principalmente através de relações sexuais sem preservativos Mas pode acontecer também de uma mãe infectada infectar seu filho através do parto vaginal Essa bactéria prefere ambientes altamente regulados na sua temperatura e umidade Nas mulheres esses ambientes são o útero e as trompas de falópio Enquanto em ambos os sexos a gente pode encontrar essa bactéria na uretra na boca na garganta nos olhos e no reto Em uma relação sexual sem proteção uma mulher tem 50% de chance de adquirir essa bactéria de ser infectada se relacionando com um homem contaminado Enquanto um homem tem 20% de chance de ser contaminado com essa bactéria ao se relacionar com uma mulher infectada Porém 95% dos homens apresentam sintomas Enquanto nas mulheres apenas 50% delas apresentam sintomas E esta bactéria causa 65 milhões de novas infecções pelo mundo todos os anos Quando essas bactérias se ligam a específicos receptores presentes em algumas membranas epiteriais como por exemplo da uretra e do cérebro uterino ela consegue induzir um processo de transitose graças a sua proteína OPA e isso ocorre também após uma agregação dessas bactérias Elas se ligam a esses receptores isso induz uma agregação de bactérias Essa agregação induz por sua vez uma transitose Essa bactéria então passa de cima da membrana epiterial para a lâmina própria logo abaixo Esses receptores que eu citei não estão presentes no canal vaginal Da lâmina própria essas bactérias são reconhecidas pelos macrófagos e pelas células dendríticas principalmente porque nesses tecidos elas liberam o lipooligosacarídeo e alguns fragmentos de peptídeo glicano Esses sim induzem fortemente uma resposta inflamatória por parte do nosso sistema imunitário porque ele associa muito forte a presença dessas estruturas com a infecção bactérica Na produção de citoquinas as células como macrófagos e as células dendríticas irão reclutar para essa zona os neutrófilos Os neutrófilos por sua vez irão na tentativa de destruir a bactéria irão acabar causando danos no tecido ao redor dessa infecção e um desses tecidos é a camada epitelial irá causar alguns danos e isso irá favorecer uma co-infecção de outras bactérias Afinal um dos nossos mais importantes sistemas de defesa é a própria pele que delimita o meio externo do meio interno Logo com uma lesão nos epitélios as bactérias irão conseguir penetrar o nosso corpo Essa bactéria também como eu disse quando eu apresentei os fatores de virulência possui diversos mecanismos que possuem que facilitam a sua sobrevivência da ação dos neutrófilos como por exemplo a catalase e essas bactérias conseguem se replicar dentro dos próprios neutrófilos Essa bactéria com o tempo pode migrar no homem da uretra para o epidídimo e para a próstata Enquanto nas mulheres pode acontecer que essas bactérias se liguem à membrana dos espermatozoides e utilizam ele como transportadores para serem levadas a umas zonas superiores do sistema reprodutor feminino como por exemplo aqui e as trombas de falópio Ok essas bactérias produzem de consequência a inflamação no homem podemos observar a uretite que é a inflamação da uretra e a prostatite que é a inflamação da próstata nas mulheres a gente pode observar por exemplo uma salpindita que é a inflamação das trompas de falópio e uma inflamação generalizada dos anexos uterinos enquanto ele permanece abaixo da membrana epitelial ele consegue através dos seus fatores de virulência evadir a ação do sistema do complemento e também enquanto ele induz um estado inflamatório nos tecidos e algumas células nossas começam a morrer essas células nossas liberam nutrientes para o meio externo um desses nutrientes é o ferro que ele consegue absorver então enquanto as nossas células vão morrendo ele vai obtendo uma vantagem de adquirir nutrientes nos homens a gente observa a formação de um exudato que é um exudato é um líquido altamente inflamatório rico em citoquinas células de defesa imunitária e pulso este líquido é branco então no passado bem no passado se pensava que este líquido fosse semen mas não hoje em dia a gente sabe que este líquido é uma consequência do estado inflamatório nas mulheres é difícil encontrar este exudato essas secreções brancas como eu disse a maioria das infecções que ocorrem nas mulheres são assintomáticas mas podemos encontrar sim uma inflamação das trombas de falóquio que é denominada salpingite podemos encontrar também uma inflamação generalizada da pélvice dos anexos uterinos e essa inflamação generalizada da zona pélvica da mulher pode subir para o peritoneu do peritoneu e para a cápsula de glissom a cápsula de glissom é uma cápsula que reveste o fígado e uma inflamação nessa cápsula pode induzir a formação de adesões fibróticas entre o fígado nessa cápsula de glissom e o peritoneu e a musculatura da parede abdominal a gente observa é possível observar através de exames essas adesões que são comparadas a cordas de violinos e o nome dessa síndrome é síndrome de Fitzhuggs-Kurts para quem quiser procurar imagens na internet bem interessante essas adesões fibróticas nas mulheres infectadas também existe um quadro que a gente tem que ter sempre à mente que é quando uma mulher infectada está grávida durante o parto vaginal ela pode contaminar o bebê então toda vez que uma mulher infectada irá entrar irá dar à luz é feito uma terapia profilástica através de antibióticos em forma de colírios no bebê por quê? pois esta infecção pode causar uma oftalmia gonagocótica é uma conjuntivite muito forte que causa uma formação intensa de pulso e inflamação nos olhos que se não tratada pode levar à cegueira então sempre que um bebê nasce de uma mãe infectada é feita uma terapia antibiótica em forma de colírio caso esse bebê mesmo assim desenvolva os sintomas geralmente depois de 5 a 15 dias aí sim é feito um tratamento antibiótico sistêmico a principal forma de diagnose dessa infecção é através da cultura dessa bactéria e uma específica placa que tem que ser mantida a 35 e 37 graus pois essa bactéria cresce apenas nessas temperaturas corporais o fluido que a gente utiliza para cultivar essa bactéria é exatamente o exudato então a gente vai ter de consequência disso que este exame será terá muito mais sucesso nos homens pois 95% deles apresentam sintomas e o seu exudato possui uma alta carga dessa bactéria enquanto nas mulheres apenas 50% delas apresentam um sintoma mais visível porém então nesses casos a gente vai ter que colher um exudato um pouco de exudato que se acumula embaixo do cérvix e mesmo assim esse exudato possui uma alta carga de contaminação de outras bactérias pois a flora microbiota vaginal da mulher é muito complexa é muito rica existem várias bactérias neste ambiente logo essas bactérias vão ter uma chance maior de contaminar essa placa e a gente não conseguir ter um sucesso nessa diagnose neste exame frequentemente se observar uma coinfecção das pessoas que possuem inserir a gonorreia com uma outra bactéria que é a clamídia logo quando você passa um tratamento para uma pessoa com gonorreia você também é orientado a já tratar a clamídia fazer um duplo tratamento com ceftriaxona parental ou seja direto no sangue e azitromitina oral essa bactéria também está relacionada a altos índices de resistência antibióticos ela pode produzir por exemplo a beta-lactamase que é uma enzima que degrada os antibióticos beta-lactâmicos que serão melhor explicados na aula sobre antibióticos degradando eles não conseguem mais realizar sua função também se pode observar a mutação da estrutura das proteínas PBP que são isso penicillin binding proteins que são as proteínas que a penicilina tem que se ligar para realizar a sua ação logo essas proteínas que possuem essa mutação realizam as suas normais funções dentro da célula bactérica mas possuem uma estrutura diferente que possui uma baixa afinidade para a penicilina logo a penicilina se torna ineficiente para essas estruturas agora um rápido resumo a bactéria Neisteria gonorreia é uma bactéria grana negativa se organiza em diplococos e possui diversos fatores de virulência que auxiliam uma transitose da membrana epitelial para a lâmina própria uma indução do estado de inflamação nesses tecidos e uma resistência a tentativas do nosso sistema imunitário de degradá-las como o sistema do complemento e os neutrófilos a contaminação ocorre preferencialmente após uma relação sexual sem preservativos com alguém contaminado nos neutrófilos após a fagocitose elas conseguem sobreviver dentro dessas células principalmente por causa da enzima catalase e se multiplicam dentro dessa célula favorecendo a difusão nos sistemas reprodutores no homem pode causar a prostatite e progredir para o epidídimo as mulheres podem infectar a cérvix e progredir para um estado generalizado de inflamação nos anexos uterínicos esta bactéria não se adere ao epitélis famoso da vagina pois não encontra os seus específicos receptores que induzem a transitose esta bactéria causa principalmente nos homens a produção de um exudato branco e se deve ter atenção quando uma mulher grávida é infectada por esta bactéria pois durante o parto vaginal essas bactérias podem causar uma infecção no bebê causa da oftalmite neonatal que causa uma conjuntivite muito forte e pode causar a cegueira o tratamento ocorre através da azitromitina para o via oral e da cefitriaxona pela via parental ou seja direto no sangue esse tratamento consegue combater tanto a anexiria gonorreia quanto a clamídia que é uma bactéria que frequentemente se encontra em uma co-infecção junto com a anexiria gonorreia assim é recomendado tratar para os dois agentes infectivos a diagnose ocorre através das placas de cultura e essas bactérias possuem uma facilidade em adquirir resistência a antibióticos pois possuem os pilos de conjugação que trocam material genéticos esses material genéticos podem conter a informação para uma beta-lactomase ou seja que corta uma estrutura funcional dos beta-lactâmicos e a informação genética pode também conter informação para novas penicillin binding proteins que são menos que possuem uma afinidade menor à penicilina tornando essas ineficaz mais Obrigado.